Profissionais autônomos de Picos agora podem fazer parte de um banco de dados para inserção no mercado formal de trabalho, através de uma iniciativa do programa Gerar Renda. Mais informações você vai ter a partir de agora na reportagem. Estamos em novembro e muita gente se prepara para incrementar a renda com a chegada do Natal e da virada do ano. Uma boa oportunidade para quem está em busca de emprego ou é autônomo. Segundo o Sebrae, com a pandemia da covid-19, muitas pessoas ficaram desempregadas. Em contrapartida, cresceu o número daqueles que se tornaram autônomos para assim gerar a própria renda. Apesar do Piauí ter batido o recorde na queda de desemprego em 2023, muitas pessoas encontram-se na informalidade ou ainda estão em busca de trabalho, como é o caso de Marcelo, que desde a pandemia está desempregado. Estou à procura de emprego, estou um bom tempo desempregado, está difícil e eu acho que pela minha idade já tenho entregado currículo em vários estabelecimentos e aí só tenho 49 anos, mas acho que a pessoa pensa que eu sou um senhor de idade e não me contrata. Já a Vanessa mudou-se recentemente de Jaicós para Picos e agora tenta se estabelecer no mercado do município. Minha expectativa é conseguir uma oportunidade de emprego, eu sou de outra cidade vir em Picos à procura de uma oportunidade, né? Conseguir um emprego por aqui. Tanto Marcelo quanto Vanessa viram uma oportunidade surgir com gerar renda, programa do município que auxilia autônomos e desempregados a se inserir no mercado formal. A expectativa é que ao cadastrar isso aqui, Deus nos ajude que dê certo, surgir a oportunidade de emprego. Ter uma estabilidade financeira, independência, então tem que correr atrás, né? Nós estamos criando um projeto dos mais importantes, mais significativos para a geração de emprego e renda da nossa cidade, algo duradouro. Você, como cidadão, como empresa, que procurar o profissional no banco de dados de emprego do programa Gerar Renda, vai lá, busca na pesquisa e vai procurar por a profissão e lá vai aparecer a lista daqueles profissionais que hoje estão cadastrados. Vamos oferecer para a população, para o cidadão, o cliente, o comerciante que precisa daquele serviço, um profissional que está realmente qualificado para o mercado de trabalho. O cadastro no programa pode ser feito de segunda a sexta, das oito da manhã, a uma da tarde, no Shopping Vale do Guaribas. O secretário de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Iata Rodrigues, explica o que é necessário para participar. Estamos aqui recebendo as pessoas, encaminhando para um cadastro manual para depois colocar no sistema. E é qualquer tipo de profissão. A gente sugere que as pessoas tragam o seu currículo, que facilita, dá celeridade, mas se a pessoa não tiver um currículo, tiver dificuldade de imprimir seu currículo, traga os documentos, traga xerxes, os documentos, um telefone atualizado, é muito importante, endereço, sempre bom ter as redes sociais, e-mail, whatsapp e vi já preparado para dizer, minha primeira atividade é essa, minha segunda atividade é essa, porque dá muita celeridade ao processo.